Poder Judiciário, garantias do Poder Judiciário. E eu vou fazer um esquemão desses gerais, assim, que eu acho que vale a pena pra gente relembrar. Então vem comigo. Quais são as garantias, garantias do Poder Judiciário? Eu tenho garantias institucionais, institucionais, e eu tenho garantias funcionais. Garantias, oh meu Deus do Senhor, mais isso. Garantias institucionais são garantias dadas ao órgão, Poder Judiciário, ao ENT, Poder Judiciário. Garantias funcionais são garantias dadas aos juízes, ou seja, aos membros do Poder Judiciário, ok? Lembra que membros do Poder Judiciário são chamados de juízes, desembargadores ou ministros, tá? Então falou juiz, desembargador, ministro, tô falando de membro do Poder Judiciário. Garantia institucional, garantia do ENT e órgão, garantias funcionais, garantias dos membros. Garantias institucionais. Aqui eu tenho a autonomia. Autonomia administrativa ou funcional e eu tenho autonomia financeira. Então a autonomia administrativa é a autonomia dada ao órgão, Poder Judiciário, de se organizar internamente. Então de definir como é que vai ser as suas secretarias, seus dirigentes, eleger lá o presidente do tribunal, é eles que vão dizer como é que vai funcionar isso. Inclusive, eles têm lá os regimentos internos dos tribunais, que são eles que vão dizer como é que vai funcionar a sua estrutura. Ou seja, eles não dependem de outro poder para dizer como é que eles vão funcionar internamente. Isso é autonomia administrativa. Ainda tem autonomia financeira. A autonomia financeira é a capacidade do Poder Judiciário elaborar proposta orçamentária. É o próprio Poder Judiciário que vai elaborar uma proposta para dizer quanto ele vai precisar de dinheiro para o ano seguinte. Lembra que quem elabora a lei orçamentária, a LOW, essas leis, é o Poder Executivo. É sempre o Executivo que elabora o projeto de lei orçamentária. Mas cabe ao Judiciário dizer quanto ele quer gastar. Ou seja, elaborar essa proposta orçamentária para o Executivo não controlar ele, dizendo assim, eu vou só te dar tanto, entendeu? Então, para o Judiciário ter autonomia, ele precisa ter autonomia quanto a sua organização, a sua estrutura administrativa, e também dizer quanto que ele precisa de dinheiro. Claro que essa autonomia financeira não é assim. Ah, eu quero X trilhões. Não. Ele vai poder elaborar proposta orçamentária dentro dos limites da lei de diretrizes orçamentárias. Ok? Tá. Eu tenho ainda autonomia funcional. Autonomia funcional, que é a autonomia dada aos juízes, lembra? E elas se dividem... Deixa eu colocar mais em cima, vai ficar feio. Funcionais. E elas se dividem em autonomia, em independência, ou seja, garantias de independência e garantias de imparcialidade. São aquelas garantias dadas aos membros do Poder Judiciário, para eles não ficarem dependendo de ninguém. Para que o Judiciário tenha sua independência. Quais são essas garantias? As três mais importantes aqui, ó. A vitalicidade. Vitalicidade. Eu tenho a inamovibilidade. A garantia da vitalicidade vai dizer que os juízes, e ela é adquirida em primeiro grau após dois anos de efetivo exercício, ela garante aos juízes que eles só podem perder o seu cargo após sentença judicial transitada em julgado. Então, você, futuro servidor público, você vai fazer a prova do INSS, você adquire lá a estabilidade, certo? Uma vez estável, após três anos de efetivo exercício, lá do seu estágio probatório, você tem estabilidade. Isso significa que você só pode perder o seu cargo através do quê? Sentença judicial transitada em julgado, mas você pode perder por processo administrativo, por aquela avaliação periódica de desempenho, é oré. Então, você pode perder o seu cargo por decisões administrativas. Já um juiz que tem a garantia da vitalicidade, só perde o cargo por decisão judicial transitada em julgado de outro juiz. Então, ele não pode perder o cargo, uma vez vitalício, por decisão administrativa, por exemplo. Ok? Tá. A inamovibilidade. Garantia dos juízes não serem removidos de onde estão lotados contra a sua vontade. Só que lembra que tem uma exceção, né? No caso de interesse público. Então, qual que é a regra? Juiz está lotado naquela comarca, ele não pode ser removido de lá contra a sua vontade. A não ser que haja o interesse público para removê-lo, aí ele pode ser removido por decisão de maioria absoluta do tribunal. Então, essa que é a garantia da inamovibilidade. E a irredutibilidade, que eles não podem ter os seus subsídios reduzidos. Lembra que também não é absoluta, porque existe teto remuneratório, então pode aplicar redutor eventualmente para teto remuneratório. Ok? Então, garantias de independência para manter os juízes independentes sem medo de represália, de perseguições de natureza política, etc. Vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade. E as garantias de imparcialidade? As garantias de imparcialidade são aquelas proibições, aquelas proibições que a Constituição aplica aos juízes. Então, por exemplo, ela vai dizer que os juízes não podem exercer outro cargo ou função, mesmo que em disponibilidade, a não ser uma de magistério. Então, o juiz só pode ser juiz e professor. Então, por isso você viu aí, pessoas que, né, que queriam ocupar cargos políticos e eram juízes, o que eles tiveram que fazer? Se exonerar. Então, o cara tem que exonerar do cargo se ele quiser eventualmente ocupar um cargo político. Se ele quiser ocupar qualquer outro cargo, vai ter que se exonerar. Então, o juiz só pode acumular o cargo dele de juiz com o cargo de professor. Não pode se dedicar à atividade político-partidária, por isso os juízes não podem estar filiados a partidos políticos, e, logo, por isso também não pode se candidatar a cargo eletivo. Não podem receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. Ou ainda auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, salvo aquelas previstas em lei. Então, o juiz não pode ficar recebendo a gradinho, entendeu? Porque senão ele fica o quê? Comprometido na sua imparcialidade. Eles, inclusive, também não podem exercer advocacia, logicamente, enquanto juízes, mas também só vão poder exercer advocacia perante o juiz ou o tribunal que se afastaram após três anos de afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então, veja que a Constituição, ela dá garantias ao ente órgão poder judiciário, que é a autonomia administrativa financeira, dá garantias aos juízes, garantias que asseguram a eles independência, sem medo de perseguição, etc. E daí eu tenho a vitaliciedade, na movibilidade, redutibilidade, e eu tenho garantias de imparcialidade, para manter juízes imparciais, que é bem importante que a gente tenha juízes imparciais julgando. Ninguém aqui ia querer ser julgado por juiz parcial. Para que o juiz seja imparcial, ele tem algumas coisas que ele não pode fazer, que são essas proibições, ok? Vou colocar, inclusive, aqui, os artigos para você da Constituição, caso você queira dar uma lida. Da autonomia administrativa, artigo 96, da financeira 99, de independência, artigo 95, e imparcialidade, artigo 95, parágrafo único. Ok aqui?